Olá, amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Temos muito conteúdo neste canal para falar sobre investimentos no exterior e também lá no site www.comoinvestirnoexterior.com E antes de começar, agora o canal ficou qualificado para receber esse botãozinho que tem aqui embaixo de valeu. Então se você quiser contribuir com alguma coisa aqui para o crescimento dos recursos que eu coloco aqui, enfim, do próprio site, fica à vontade, a partir de R$2 você pode auxiliar nos custos para manter tudo funcionando. Mas também se você quiser, não tem problema nenhum, vou continuar com todos os conteúdos aqui. E hoje nós vamos falar da Berkshire Hathaway. Então lá no Instagram eu abro as caixinhas de perguntas e eu pedi para que vocês dissessem sobre o que eu queria que eu falasse. Uma delas foi sobre o portfólio da Berkshire Hathaway. Então vamos dar uma olhadinha aqui, mas antes disso não se esqueça de se inscrever no canal para você que está chegando agora e para todos que já acompanham, clicar no botãozinho do like, tá legal? E engajar aí o canal e levar esse conteúdo aqui para mais pessoas, porque ele é importantíssimo para poder você manter parte do seu patrimônio moeda forte, tá bom? Então olha só, sem muitas delongas, vamos aqui dar uma olhadinha na Berkshire Hathaway. Então esse aqui é o site da empresa Warren Buffett e Charlie Munger e é muito conhecida, o mundo inteiro já conhece. E ele é bem espartano, bem simples mesmo, é isso aqui. Não tem foto, não tem nada animado, é isso aqui. É uma tela branca com alguns links, né? E o site é bem interessante. Então se você está iniciando seus estudos, ou então está querendo aprender mais sobre o Warren Buffett e o Berkshire Hathaway, que eu recomendo, vai começar a investir, a gente tem a tendência de querer começar já pelo hype, né? Começar por aquilo que está bombando, pela shang, crescimento 200, 300% por ano. Aí depois, quando dá um momento igual agora aqui de grande queda, principalmente nas big techs, aí o pessoal fica meio sem chão, sem saber o que fazer. Por quê? Porque não montou uma base sólida de conhecimento, tá bom? Então aqui você vai ter muito conhecimento. Você pode ver a mensagem do Warren Buffett, você pode ler as cartas aí anuais que ele coloca, que o Charlie Munger também escreve, enfim, tem bastante coisa interessante aqui para você aprender, tá bom? E aí o Warren Buffett é muito famoso, diversas frases aí o pessoal associa a ele, mas às vezes nem a dele, né? Mas eu quero mostrar aqui, em média, quanto que o Warren Buffett ganha, quanto que a Berkshire Hathaway ganha de dividendos por ano. Tá legal? E aí vocês vão surpreender, no final tem uma tabelinha muito interessante. Mas vamos dar uma olhada no portfólio da Berkshire Hathaway. Então pesquisando, eu achei aqui no site da CNBC o portfólio dele. Lembrando que ele compra lá os ativos, qualquer um deles compra os ativos, mas só aparece depois, né? Não pode manipular o mercado, enfim. Então sempre tem algumas informações defasadas, mas essa aqui foi o mais atual que eu encontrei. E aqui ele explica um pouquinho, o último relatório deles aqui foi de 14 de fevereiro, né? Se você quiser, você pode clicar aqui e aí você vai abrir a telinha para você ler. Clica nos links aqui, se você quiser se aprofundar um pouco mais, você vai poder ler direto do site da SEC. E aqui ele declarou as participações de 31 de dezembro de 2021, mas de lá para cá ele comprou outras coisas que foram anunciadas assim, né? Meio que na mídia e tal. Então o pessoal fez ali um cálculo aproximado do que mais teria dentro desse portfólio. Um deles é a Activision Blizzard, né? Então o Warren Buffett comprou aqui mais ou menos 30 de abril, né? Então tá lá, ó, 9,5% da empresa. Aí Apple, Bank of America, Bank of New York, Mellon, né? Bancorp, Wells Fargo, que também inclui ações detidas a partir de 31 de dezembro de 2021. Ou seja, ele comprou mais ações, né? Depois desse fechamento, ele tem o dezembro de 2021 aqui. A Chevron, a Chevron, então ele foi lá e sentou a mão, né? Comprou um montão, vou mostrar aqui para vocês. Então tá aqui, ó, depósito da SEC, em 30 de abril de 2022, né? Diz que possuía 25,9 bilhões das ações de 31 de março de 2022. HP e também a Petróleo Ocidental, né? A Ox, que também a partir de 3 de maio, tá bom? Ele também tem essas duas aqui, ó, uma na China, essa BID aqui e também a Itoshu. Deve ser, não sei como é que fala, né? Mas é no Japão, tá? Então ele também tem essas duas empresas aí. Aí, o que que eu fiz? Peguei aqui o portfólio dele e aí filtrei pelas maiores posições, né? E peguei aqui as 10, aliás, as 15 maiores posições para mostrar para vocês o quanto de dividendos ele recebe por ano. É uma média, né? Obviamente, porque eu não peguei de todas as empresas dele. Mas, obviamente, hoje a maior participação dele é a Apple, com 39,9%. Depois é Bank of America, 10,8%. A Chevron agora, né? A Chevron não era a maior posição, ela se tornou a maior posição agora, esse ano. E aí subiu ali, além da Coca-Cola, com 8,3%. Coca-Cola com 7,2%. American Express com 7,1%. Craft Hands com 4%. A Occidental Petróleo, né? A Ox com 2,6%. E a Verizon, né? O Verizon, com 2,1%. Isso aqui, pessoal, é o quanto dessas empresas compõem o portfólio da Berkshire, tá? Não é o quanto a Berkshire tem da empresa, tá bom? Porque se a gente for ver o quanto a Berkshire tem da empresa, a da Vita é a primeiro lugar, com em torno de 35%, depois a Craft Hands com em torno de 26%, que a Berkshire tem da empresa. Quando a gente leva aqui, a Berkshire tem em torno de 40%. 40% do portfólio da Berkshire é Apple. Mas quando você entra na Apple, aproximadamente 6% é da Berkshire, né? Ou seja, a Berkshire ainda tem em torno de 6%, entre aspas, né? Apenas da Apple. Então eu peguei aqui essa tabelinha e coloquei numa planilha que eu vou mostrar pra vocês. Mas antes disso, eu quero mostrar aqui o desempenho da Berkshire frente às 5 maiores posições dela. Quando a gente pega o gráfico de 1 ano, a gente vê que teve um aumento muito bom. Quando a gente pega o gráfico de 3 anos, a gente vê que o aumento foi... teve ali uma andada de lado, né? Eu até fiz um vídeo comentando sobre isso. Eu falei, pô, mas aí será que vale a pena investir ainda na Berkshire Hathaway? Porque eu comprei em 2017 até 2019. Um monte de coisa tinha andado e ela não tinha andado muito bem ainda. E aí eu até falei, será que a gente vai duvidar do bom velhinho? Mas enfim, mantive lá meus investimentos, não vendi. Quando a gente joga... Vamos jogar aqui a partir de 2017, que foi quando eu comprei. Estamos aqui em 2017. Por aqui mais ou menos. Então, ela ficou ali na casa do Ijo. Vamos botar um ponto médio aqui. 188, né? 188 dólares. E aí oscilou pouco em relação ao que o SP500 oscilou. Vou colocar ele aqui já já, peraí. E aí depois veio a pandemia e ela caiu, foi abaixo. Sendo que essa recuperação da pandemia, de tudo, foi muito longa, né? Então, olha só. Eu fiz esse comparativo da outra vez, né? Vou deixar o card aqui em cima do vídeo, se vocês quiserem assistir. Qual foi a minha dúvida? E realmente... Quase duvidei, digamos assim, né? Então, olha só. A Berkshire Hathaway andou muito pouco em relação ao SP500, né? E aí, de repente, o SP500 disparou aqui à frente dela. E agora o SP500 está abaixo da Berkshire Hathaway. Então, quando a gente coloca a Apple... Vamos botar a Apple aqui. Aí não tem o que falar, né? Olha lá a Apple. Olha para onde jogou o gráfico. Desde 2017, subiu 337% contra... A gente está dando aqui, ó, 93% da Berkshire Hathaway. E foi exatamente o que eu fiz. Na época, em 2017, eu comprei tanto o Berkshire quanto o Apple. E eu estou praticamente nisso daqui. Estou praticamente com 93% de retorno em Berkshire. Em Apple, eu estou com... Como eu fiz umas compras e umas vendas depois, né? Estou com 260% aproximadamente hoje, né? Depois dessas grandes quedas aí, tá bom? Então, é uma das estratégias de investimento, né? Que eu até comento muito no curso, Como Investir no Exterior, rumo à sua independência financeira global. O quanto você pode comprar de um ETF, né? E do próprio ativo que está dentro do ETF. Que, de repente, você tem uma gama de 600 empresas Mais 5 a 10 empresas ali, você acha mais promissora E você compra a parte e aí acaba que dá um upsidezinho na carteira, tá? E foi o que eu fiz, no caso, com a Apple e a Berkshire Hathaway. Vindo aqui para a American Express, Aí está um pouquinho melhor aqui, ó. Do que o SP500, está bem melhor, né? Mas em relação aqui a Berkshire, ela está um pouco melhor. 93 contra 110, tá? Qual que é a... Vamos dar uma olhada aqui nas outras posições aqui. Chevro e Coca-Cola e Benco Afemérica. Então, vamos lá. Benco Afemérica. Vamos colocar aqui. Ó, ficou abaixo, né? Vamos colocar Coca-Cola. Também ficou abaixo, ó. Tá vendo? E memória de elefante, a Chevron agora. Que a Chevron foi agora esse ano, né? Vamos lá, Chevron. A Chevron deve dar um salto aqui. Ah, até que não, né? Vamos só mudar a cor para poder facilitar. Se você não sabe como configurar aqui, né? Tem duas aulas sobre investe.com aqui no canal, tá bom? Então, a Chevron também ficou abaixo ali. Então, olha só, desde 2017, nesse período que eu estou colocando aqui, né? Eu peguei aqui dois, três, quatro, cinco, as cinco maiores posições hoje, tá? E o SP500. E coloquei aqui, ó. Desde 2017, ali, em torno de abril de 2017, né? A gente está aqui agora em maio de 2022. E aí, a gente observa aqui a Apple, né? Retornou 347%. American Express, 113%. E aí, depois, a terceira posição foi a própria Berkshire Hathaway. Então, é por isso que a gente tem essa... A Apple com 343%, a Berkshire com 89%, 90%. Porque tem empresas que ficaram abaixo da média, outras acima. Mas a Apple acaba que puxa muito para cima, porque 40% da Berkshire está em Apple. Tá bom? Então, isso aqui é interessante para você analisar todas essas empresas aqui que estão no portfólio deles. E depois, né? Pode até estudar um pouco mais a fundo e ver se vale a pena comprar ou não. Tem, como eu comentei, né? Tem a Verizon aqui em cima com bastante... Ó, ó, é... Tem muitas ações, né? E o que acontece? Ela paga muitos dividendos. A Verizon paga muitos dividendos. Só que ela nem entrou na minha tabelinha porque... Ou entrou? Não, entrou assim. Vou mostrar ela aqui. A Moody's. A Activision Blizzard já aparecendo aqui. Deixa eu ver outra que paga bons dividendos aqui. A Visa e Mastercard são boas empresas. Cresceram mais de 10 vezes nos últimos 10 anos, mas elas não pagam excelentes dividendos. Ah, sim, né? Se for para falar de loss, né? Olha aqui. No Holdings. Então, nós temos aqui as ações do Nubank. E aí, as ações do Nubank. Vamos colocar aqui para ver o que aconteceu? Espera aí. Deixa eu achar aqui, ó. No Holdings. Olha lá. Ela começou a ser negociada aqui, né? Mudar a cor aqui. Vou botar um... Botar um... Choque aqui para destacar. Olha lá. Ela começou a ser negociada e caiu 55%. Caramba, hein? Que investimento, hein? Mestre Warren Buffett. Então, está lá. Ele tem uma posição na... No Holdings aqui, ó. 0,2%, né? Para ele... Para esse portfólio é pouco, né? Mas, de qualquer maneira, é uma empresa que não paga dividendos ainda. Pelo menos para a gente, né? Porque a gente viu algumas polêmicas aí para os diretores, enfim. Mas caiu aí 55%, tá bom? Vamos dar uma olhada, então, na nossa tabela. Então, aqui é o site. Aqui, portfólio. E aqui, a gente tem um comparativo. E vamos pular para a tabela. Então, olha só. Peguei aqui as 15 maiores posições. Apple, Bank of America, Chevron, Coca-Cola, American Express. E o quanto que eles estão pagando anualmente. Então, a gente observa que a Apple paga anualmente 92 centavos. Então, o dividend yield dela está de 0,58. Bank of America está pagando aí 0,84. Mas olha só a diferença, né? Do dividend yield, ó. 2,24. A Chevron, 3,33. Cadê a Verizon que eu comentei lá? 5,3. Então, a Verizon é uma gigante pagadora de dividendos, né? Mas, em compensação, ela... Vamos colocar ela aqui. A Verizon, né? Ela tem uma dívida muito grande, né? Se eu tenho um pouco de AT&T, ela tem dívida grande pra caramba. E agora fez a spin-off lá com Time Warner e tal. Pô, a Verizon é uma que eu tenho também lá na carteira dividends. BPM High Dividends, né? Mas não tenho aumentado a posição nela porque entrando na empresa, a dívida dela é muito astronômica. E aí, mesmo que ela pague grandes dividendos, eu estou segurando comprar mais. E aqui, ó. Ela ficou sempre abaixo, né? Tanto do SP500 quanto do Warren Buffett aqui, ó. Da Berkshire Hathaway. Então, tudo bem que quando a gente bota 2017, a queda não foi nem tão longa assim, né? Foi de 2,84%. Mas as demais subiram tudo acima de 50%, né? E aqui, o quanto que de ações eles têm, tá? Tirei lá do site da CNBC. O recebido no ano. Então, o quanto que a Berkshire Hathaway recebe de dividendos no ano? Olha só. Da Apple, a gente tem, então, 834 milhões de dólares, né? Por ano recebido só de dividendos, tá bom? E isso que a Apple paga um dividend yield só de 0,58. Se ela subir isso aqui para 2%, caramba, isso aqui vai explodir, né? Vai mais que triplicar esse valor aqui. O Bank of America, então, com 2,24, tá? Olha só. Recebe mais de dividendos do Bank of America do que da Apple, né? E aqui do lado, né? Eu coloquei o preço de sexta-feira, tá? Que foi no dia 6 do 5 de 2022. Preço de fechamento depois de longas quedas, tá bom? O preço aqui tem, tá carregando aí mais de 15% aí de quedas recentes. E o total investido, né? Nessa data. Então, olha só. É só de Apple. O Warren Buffett tem 142 bilhões investido. E aí recebe lá os 834 milhões de dividendos. Já em Bank of America, ele tem 38 bilhões e recebe 867 milhões, né? Então, é uma empresa que talvez não tenha um crescimento igual o da Apple, mas também tá pagando dividendos melhores do que a Apple no momento. Aí depois vem a Chevron. Olha quanto de dividendos da Chevron. Ele aumentou, né? Tá em torno ali de 29 bilhões da Chevron, mas recebendo 990 milhões em dividendos. A Coca-Cola tem bastante tempo, né? Que ele tem esse número de ações aqui, recebendo 704 milhões aí de dividendos, tá? E aí a empresa com 25 bilhões na posição da Berkshire. Mais 315 da American Express. A da Kraft Highs aqui, mais 521. O Occidental Petroleum, que é mais recente, 73, é pouquinho, né? A Verizon aqui, 406, mas ele só tem, entre aspas, 7,6 bilhões da empresa. A Moody, 69, a Bangkok, 265, a Activision Blizzard aqui, já considerando o dividendo anual, 34. O HP, 120, né? E aí no final, quanto que soma? 5 bi, 5,4 bilhões de dólares recebidos por ano em dividendos. Somente dessas 15, tá, pessoal? Eu não fiz a tabela inteira. Vou fazer depois. Dá um trabalhinho e ficar pegando vários dados aqui e atualizando o preço, mas eu vou fazer isso daqui depois e trago num próximo vídeo, daqui a alguns meses aí, para poder não ficar muito repetitivo. Aí eu vou trazer todas as empresas. Algumas das empresas que estão no top 15 não pagam dividendos, tá bom? Então, elas não estão constando aqui, ó. Porém, existem outras empresas que pagam dividendos e aí eu vou colocá-las depois. Eu vou chutar aqui que vai chegar na casa dos 7 bilhões, talvez, por ano, né? De dividendos recebidos. E essas 15 empresas, que são as que pagam dividendos e são as maiores posições da Berkshire Hathaway, elas sozinhas levam ali, ó, 326 bilhões, né? Quase 327 bilhões do valor de mercado da Berkshire, tá bom? Então, a gente observa aqui o portfólio dele tem uma diversificação. Vamos voltar aqui para dar uma olhadinha, né? Tem aquela frase, né? Que é diversificação, para quem não sabe o que está fazendo. Bom, não sei, né? Para mim, a carteira dele é bem diversificada. Aqui a gente encontra de tudo, desde tecnologia até jogos de videogame, né? A TVI aqui, ó. Activision Beads que ele colocou. Passa, só nessas 15, né? Passa pela parte de energia não renovável. A gente está falando aqui de Chevrolet, né? Do financeiro, Bank of America. Apple, uma super mega empresa de tecnologia, de consumo, de venda de telefonia, enfim. A Moody's, que mais aqui é? Craft, outra de petróleo, né? Que ele acabou de acrescentar carteira. American Express, junto com Visa e Mastercard, que são as maiores do mundo aí na questão de cartão de crédito, né? Nessas soluções financeiras. Então, para mim, a carteira dele está bem diversificada. Dentro da parte de seguro, de finança, de consumo. Ele tem a Store Capital, né? É o único REIT que ele tem dentro da carteira dele. Então, ele diversificou também nos REITs com isso daí. Então, é... Para mim, a carteira dele é bem diversificada. Ele não paga dividendos, né? Mas não tem problema. Ele reinveste muito bem. Mas olha o quanto ele recebe de dividendos, né? Então, esse negócio de que... Ah, não. O melhor é não receber dividendos. Depende, né? Depende muito, né? Então, está aqui, ó. E, para finalizar, o que eu estava comentando, né? Ele tem a Johnson & Johnson, né? Então, o Wells Fargo, outro banco dos Estados Unidos, né? E, tá, né? O Wells Fargo teve um escândalo aí um tempo atrás, mas ele mantém algumas ações aí da Wells Fargo, tá bom? Amazon, olha lá. Colocou a Amazon também, ó. Começou a colocar a Amazon na carteira. Ainda muito excipente, né? Com 0,3% apenas, mas... Tá aí. A Amazon também tá aí. A Snowflake, que aqui tá traduzido, né? E tá aparecendo um floco de neve. Lembra que ele entrou no IPO? E aí ela disparou, né? Então, também tá aqui. Enfim, a carteira dele, para mim, é bem diversificada, tá? Ele recebe uma tonelada de dividendos. Ah, eu já ia esquecendo de mostrar. Mesmo ele recebendo, só dessas 15, 5 bilhões em dividendos, né? Quase 5,5 bilhões. Isso representa só 1,66% do que é o peso dessas empresas aqui na Berkshire Hester. Então, tá pagando pouco até, né? Se a gente for considerar esse dividend yield aqui de todas essas empresas aqui, tá bom? E aí, para finalizar, falando de dividend yield, aqui a gente tem... Deixa eu achar aqui para vocês um comparativo... Tá aqui não, não tá aqui não. Um comparativo do... Tá aqui também não. Deixa eu ver aqui. É 2021. Olha só. Comparativo, tá? De quanto a Berkshire Hester retornou em valor por ano em relação ao SP500. Então, a primeira coluna aqui é da Berkshire Hester e a segunda é do SP500 com dividendos incluídos, tá bom? Eu não vou passar desde 1965, depois você dá uma olhadinha aqui, mas eu gostaria de olhar os últimos 10 anos. Então, olha só. Aliás, 10 anos não, né? Desde 2010. Então, a Berkshire retornou 21 contra 15 da SP, depois foi menos 4,7 contra 2,1, então perdeu aqui bastante, né? Depois praticamente empatou 16,8 com 16, depois praticamente empatou de novo com 32,7 com 32,4, ganhou 27 contra 13, perdeu feio, menos 12,5 para 1,4. Em 2016, ganhou aqui, né? De quase dobro, de 23,4 para 12%. Em 2017, empatou. Em 2018, ganhou de 2,8 para menos 4,4. Em 2019, perdeu feio, né? Teve um aumento de 11% contra 31,5 do SP500. Olha as Big Tech já trabalhando muito aqui, ó. Em 2020, ano da pandemia, perdeu feio também, ó. 2,4 contra 18,4. Em 2021, praticamente empatou, né? 29,6 contra 28,7. Mas, se eu peguei os últimos 10 anos, né? Quer dizer, por que eu peguei esses, aliás, os últimos 11 anos aqui? Porque as Big Techs, elas trabalharam muito nesse período. Em 2009, ó, foi 2,7 contra 26,5. Então, essas altas gigantescas aqui, foram as Big Techs. Em 31,5 aqui, foi a Apple, que a empresa bateu um trilhão, dois trilhões, cresceu muito. Ela tem uma posição grande dentro do SP500. E aí, apesar da Berkshire ter também uma posição, mas não é tanto igual ao SP500, a SP500 subiu muito mais. Mas, quando a gente pega aqui desde 1965 até 2021, a gente observa que a Berkshire Hathaway teve um retorno de 20% ao ano, desde 65, contra 10% do SP500. Então, né? O dobro, tá legal? E aí, o ganho total de 64 até 2021 tá aqui, ó. Olha só que grande diferença, né? Então, isso aqui, só pra finalizar, mostrando pra vocês o retorno de Berkshire Hathaway. E agora vocês têm aí alguns subsídios e onde pesquisar alguma coisa pra saber se vale a pena comprar Berkshire Hathaway e esquecer pro longo prazo. Lembrando, né, que a gente espera que o bom velhinho fique por mais de muitos anos aí com a gente, mas cada ano que passa, né, ele já passou dos 80, bateu 90, ele, Charlie Munger. Então, se você quer investir pra mais de 15, 20 anos, tem que confiar em toda a gestão da empresa, né? Então é isso, pessoal. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Se você tem ações da Berkshire Hathaway ou não. Deixe aí também sugestões para os próximos vídeos. Antes de finalizar, o like. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.